Olá, hoje é dia de comprar peixe no mercado público, né Bruna? Mais uma semana santa chegando aí e a gente veio ver alguns cuidados que a gente tem que tomar na hora de comprar o pescado para manter a tradição da Páscoa. Então se você gosta de peixe, fica ligado porque são dicas fundamentais na hora de comprar peixe. Vamos lá? E para falar sobre justamente esses cuidados, a gente vai conversar com o especialista, veterinário né, que topou participar dessa matéria, vai mostrar direcinho o passo a passo. E eu acho que, Paulo? Oi, tudo bem? A gente já está rodando aqui a matéria, tá? Tá. Paulo, fala pra gente quem tu é. Meu nome é Paulo Casanova, eu sou médico veterinário e trabalho na equipe de Vigilância e Alimentos. Por que o veterinário está com a gente aqui na peixaria, aqui no mercado público? O médico veterinário é o profissional capacitado a fazer a inspeção e o controle de qualidade de todos os produtos de origem animal. Ele acompanha o processo desde a origem, né, até o produto chegar no balcão para ser comercializado para o consumidor final. O que o peixe tem? O que faz tão bem a saúde? O peixe, além de ser uma carne de alta digestibilidade, né, ele tem os ômegas, ele tem vitaminas e sais minerais, que ajudam realmente a pessoa a ter uma alimentação mais saudável. Seria interessante comer esse peixe pelo menos uma vez por semana. Bom, Páscoa chegando então agora, muita gente come peixe. Vamos ver uns cuidados que você tem que ter? Vamos ver uns cuidados. Vamos começar dando as dicas na hora de comprar, quando a pessoa optar por comprar um peixe fresco. O que ela tem que cuidar? Quando entrar na peixaria, já tem uma coisa que ela tem que olhar. E aqui é um bom exemplo. O pescado fresco, ele tem que estar condicionado numa boa quantidade de gelo. Se o balcão tiver com pouco gelo, já é um indício que esse peixe pode estar comprometido. O que tem que ser observado na hora de comprar um peixe inteiro fresco? Celso, pode me alcançar? O peixe fresco, ele também vai estar condicionado em gelo. O que é que nós temos que observar? Os olhos sempre cheios, não são olhos afundados. A consistência firme, as escamas bem aderidas, abdômen firme e a guelra bem avermelhada. Isso são características que esse peixe está em condições de consumo. Opte-se sempre por comprar em estabelecimentos que tradicionalmente vendem pescado. É muito comum nessa época da Semana Santa surgirem os aventureiros. O cara que não vende peixe o ano inteiro e aí monta o balcão e começa a vender o pescado, sabe lá de onde. Estabelecimentos que estão trabalhando com isso há bastante tempo, eles trabalham com pescados que tem procedência comprovada. O que quer dizer isso? São peixes que tiveram uma inspeção por um médico veterinário lá na sua origem. Agora então, Paulo, vamos às dicas do... Pescado congelado, para as pessoas saberem o que elas têm que observar quando chegar no freezer dos estabelecimentos e for adquirido o pescado congelado. Vamos até ali? Vamos ali, vem de perto. Agora fazer matéria sobre compra de peixe e cuidados, é uma confusão aqui nesse mercado público. Paulo, última dica do peixe congelado, vamos lá. Vamos lá. Essa dica vale tanto para o peixe como para o pescado. O que a gente considera pescado? O que o pessoal popularmente chama de frutos do mar. Então, olha aqui, esse é um exemplo claro. Camarão pré-cozido. Esse camarão já sofreu um primeiro processamento, ele facilita para a dona de casa o preparo. Ele vem embalado, com a rotulagem, com todas as suas características e o que é fundamental, o carimbo de inspeção. Todo pescado congelado, ele tem que ter o carimbo de inspeção pelo órgão bom pretente. Outra característica que é importante, a rigidez do produto. Ingredientes de paeja que apresentam pescado, alguns produtos do mar. Isso é uma característica, tem que estar rígido. Outra coisa, observe o interior. Se tiver uma embalagem que tem muito gelo congelado dentro, isso é um indício de que esse produto descongelou e foi recongelado. Fica meio esbranquiçado. E sempre cuidando também, procurando na embalagem onde está a data de produção e a data de validade. Bom, a gente já fez o percurso aqui na fecharia com as dicas do Paulo. Mais uma final que é um importante. Isso, relembrar a população de Porto Alegre e qualquer problema que tenha, né, ou adquirir o pescado ou qualquer outro tipo de alimento, encaminhe a sua denúncia pelo fone 156. Ela vai ser repensada para a equipe de vigilância de alimentos e nós vamos atrás verificar. A gente vai colocar aqui na tela também. Oi, Bruna. Vamos garantir o nosso, né? Eu vou comprar o meu e peixe. Como é que é o lugar que eu estou fechando? Ah, sexta-feira santa. Gosto no forno. Ah, fica a dica. Cada um com o seu gosto. E, Paulo, valeu. Beleza. Tira a matéria completa no site. Se você tiver pergunta, também manda para a gente. E a sessão peixe do dia termina aqui. Bom apetite.